Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, olha só onde eu estou, estou na área rural de Londrina, no Paraná, plantação de sorgo ali para cima. Pessoal, aqui uma casa, hoje ela está sem o telhado, mas aqui aconteceu uma história há 10 anos atrás. Esse local aqui, quem morava aqui nessa chácara era um senhor de aproximadamente uns 50 anos. Ele morava sozinho, ele não tinha família, não tinha esposa nem filhos e ele morava aqui. Aqui é uma chácara de aproximadamente dois alqueires e esse senhor pessoal, ele tinha uma égua. Inclusive, aqui tem cabelo de égua, bastante cabelos aqui. E ele morava aqui e ele sempre ia para a cidade com essa égua. Aqui pessoal, um fogãozinho a lenha. Fogãozinho a lenha. Aqui nesse saco é alguns pés de boi. Mas isso aqui é coisa recente que penduraram aqui. Aqui a gente vê alguns móveis, amortecedor de fusca. A casa foi tirada apenas o telhado, mas a casa está aqui inteira ainda. Tem guarda-roupa ainda da época, que era do senhor. Como ele morava sozinho, poucas coisas. Ele tinha poucas coisas. Aqui arame, da época que a chácara era dele. Como a história que eu vou contar aqui, ele acabou falecendo. Eu vou contar o motivo, como foi que ele faleceu. Então o novo proprietário aqui desmanchou a cerca e guardou os arames aqui dentro. A gente vê mais arame aqui. Bastante tralhas para o chão. Mais cabelo de égua aqui. Esse senhor, ele tinha essa égua. Ele cuidava muito dessa égua, pessoal. Ele podava os cabelos. Mais cabelo de égua aqui. E aqui, mais cabelo de égua. Ele tosava essa égua, colocava lacinhos ali no casco, na pata ali da égua. Então ele cuidava bastante dessa égua. Mas, infelizmente, um dia, essa égua tomou uma picada de cobra. Aqui o banheirinho dele. Essa égua, pessoal, ela tomou uma picada de cobra e acabou morrendo. E ele ficou sem a égua dele. Ele pegou e comprou uma mula. Ele comprou uma mula do vizinho. Só que a mula era chucra. A mula era bem chucra, não era mansa igual a égua dele. E ele pegou e foi tentar amansar essa mula. Mas, pessoal, inclusive, eu vou mostrar para vocês o local. Ele foi encontrado morto, caído dentro de uma caixa d'água. Ele estava com as calças abaixadas na altura da canela. Ele estava pelado, com a calça abaixada na altura da canela. A mula estava amarrada do lado da caixa. E ele tinha um sinal muito forte de um coice bem no peito dele. Então, chegou-se a conclusão. Quem encontrou ele ali, ele tomou um coice da mula. E com o coice, ele caiu dentro da caixa e morreu afogado. Mas, não sei se vocês estão entendendo. Como ele estava com as calças abaixadas na altura da canela, pessoal, esse homem, e a mula estava amarrada do lado da caixa, dá para entender que esse homem estava tendo ou tentando ter relações com a mula. A mula, como ele era sozinho, ele tinha esse fetiche por animais. Provavelmente, quando ele tinha a égua, como a égua era mansa, como a égua era uma égua mansa, ele devia ter relações com a égua. E a égua não fazia nada com ele, a égua já era acostumada. Mas, como, infelizmente, a égua dele morreu e ele arrumou essa mula. A mula, por ser chucra, pessoal, imagina, um animal chucro que nunca carregou ninguém nas costas, aí o camarada amarra essa mula na beira de uma caixa. Ele sobe na caixa para dar altura. E, provavelmente, a mula não era acostumada com isso e deu-lhe um coice bem no peito, jogando ele dentro da caixa d'água, pessoal. Jogou ele dentro da caixa d'água e ele acabou falecendo ali. Com o impacto, com o coice, provavelmente ele desmaiou. E aí ele se afogou. E essa é a história aqui desse local. Uma história aí daquelas histórias incríveis, né? Que a gente, tipo, a gente pensa que nunca vai ouvir uma história dessa, mas acontece, né? Antigamente, o povo fazia muito dessas armadas. Ó, agora, eu vou sair daqui, a gente vai pegar a estrada e eu vou mostrar para vocês a caixa onde aconteceu a fatalidade. A caixa d'água está logo ali no final da estrada. O Baltazar está aqui comigo, ele vai me acompanhar também depois. E aí, Baltazar? Você vê aí que história amorosa? Então, eu estava contando, né? A égua, quando ele tinha a égua, a égua era acostumada, mas a mula chucra, infelizmente, deu problema. Baltazar, agora nós vamos pegar a estrada. A mais ou menos meio quilômetro aí para frente, 500 metros, vai ter a caixa d'água. A caixa d'água onde você encontrou o amoroso. Ele caído e a mula amarrada do lado da caixa. Beleza, né? Cena, cara! É complicado, né? Você já imaginou assim? Não, eu já imaginei, né? Mas antigamente o povo fazia muito isso, né? Fazia. É uma história lá que eu contei lá, que o cara fazia com os animais, com a brita e cachorra. Antigamente o povo era meio doido, né? Ou era a falta de mulher, né? Ou era a falta de mulher, né? Você vai saber, né? O cara voltou sozinho. Então, mas é isso aí. Baltazar, você vai filmar aí também, né? Vou, vou. Então, beleza. Então, vamos fazer assim. Você vai filmar aí, eu vou dar um pause aqui e depois a gente vai se encontrar lá na caixa d'água. Lá na caixa d'água. Tá bom? Beleza, valeu. É isso aí. Pessoal, então agora eu vou dar um pause aqui e a gente volta ali na caixa d'água. Então, pessoal, ó. Dei um pause, ó. Ali naquele pé de manga ali na estrada ali. Ali é a casa. Ó, e aqui. Aqui embaixo é a caixa d'água. Vou chegar ali na caixa pra mostrar aí pra vocês o... pra vocês verem aonde a mula tava amarrada e o camarada, infelizmente, estava caído, né? Já sem vida dentro dessa caixa. Pessoal, não esqueça aí de deixar o comentário, tá? Comentário... Comentário ajuda bastante. E o like também. Ó, hoje aqui o local é plantação de mandioca. Ó, barulho de... de perdiz. Essa perdiz tá mais pra perdido. Essa perdiz tá mais pra perdido. Ó, é... Que isso, gente? O cara não ia... O cara no carro... Que diabo é aquilo? Ah, eu conheci aí, doido. O carro passou aqui em cima, ficou olhando o Baltazar andando abaixado aqui no meio dessa mandioca. Baltazar... Ai, ai... Tem que tomar cuidado com o cobra e mandiocau, cara. Não, isso que eu vinha falando, eu vim aí, eu vim devagarzinho aí pro chão aí, cara. Ó, a égua do cara morreu com picada de cobra. Picada de cobra. E foi aqui nessa região aqui, ó. Então. Então, pessoal, agora eu vou chegar aqui. Vai lá. Obrigado, Baltazar. Falou. Pessoal, agora aqui, ó. Aqui é a caixa d'água que o homem foi encontrado, né? Sem vida aqui dentro. E a mula, ela tava amarrada aqui do lado, ó. A gente vê que tem um... Um pauzinho aqui. Provavelmente ele amarrou a mula aqui. E... Aí ele subiu na caixa. E... A mula acabou dando-lhe um coice. Olha só. E a caixa é funda, né? Rapaz, é funda a caixa, pessoal, ó. Por isso que o cara morreu. Rapaz do céu. E aqui tem outra pequenininha. Aí, pessoal, aqui tem uma menor, ó. É. Exatamente. Então, pessoal, ó. Essa foi a história. Mais um vídeo aqui pra vocês na TV Pardal. Mais uma história que o povo conta. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva. Deixa aí o comentário o que você achou. E compartilha o vídeo. Lembrando vocês que amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta com mais um vídeo. Mais uma casa. Com mais uma história. que o povo conta. Tchau, pessoal. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade, hoje já não volta mais. Essa TV Pardal. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Aí, pessoal, ele vai subindo a escadaria aí. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Isso aí não tá solto não, né? Nada, nada, rapaz. Olha lá, pessoal, Baltazar subindo em cima da caixa d'água. Rapaz! Baltazar! Ih, é fechada. É fechada? Ah, não, então desce. O difícil é descer, cara. É, o difícil é descer. Subir é fácil, eu quero ver descer. Pra descer é só pular. Não, mas aí é complicado. Claro que eu acho que é a minha mão. Então. E agora, pra você acertar o pé no de baixo? Acerto. Ah, acertou, ó. Baltazar tem prática em trepar, hein, Baltazar? Adoro! É isso aí. Aí já não tem. É isso aí. Vai, tô molecão ainda, cara. É isso aí, Baltazar. Baltazar subiu lá na caixa. Tomou.